Contente, muito contente e animado com os resultados dos 50 metros dos três brasileiros no Mare Nostrum de Mônaco no final de semana. Começar pelo Felipe Lima, os brasileiros que optaram por dar apenas as provas de 50 metros no Mare Nostrum e até explico o motivo. Diferente das outras etapas e das outras provas, onde só temos as eliminatórias e finais, as provas de 50 metros no circuito Mare Nostrum é disputada no sistema Mônaco, que é eliminatórias, oitavas de finais, quartas de finais, semifinal e a grande final. Ou seja, para o nadador chegar à final e ganhar o título, como foi o caso de dois dos três brasileiros, ele precisa nadar cinco vezes. Nadando cinco vezes, um esforço de cinco provas em dois dias, os três nadadores acabaram optando por focar somente nessas provas. Foi uma decisão que acabou se configurando, uma bela decisão e acabou dando certo. Começar pelo Felipe Lima, o Felipe Lima que ganha a prova dos 50 metros lá do peito, faz, quebra o recorde sul-americano e o recorde das Américas, 26-33. A marca era do João Gomes Júnior, das eliminatórias do Troféu Brasil, 26-42. Felipe que nada pela oitava vez em 2019, oitava vez a prova dos 50 metros na casa dos 26 segundos, é muito expressivo. E na história da natação mundial passa a ser somente o segundo nadador, atrás somente do Adam Piri, que tem o recorde mundial e o único homem da história a nadar para 25. Olha, ganhar de Adam Piri não é impossível, ano passado o Cameron Ronderberg, o sul-africano, ganhou do Adam Piri como é o Gomes, então é algo que eu acho que pode muito bem acontecer. Para mim, inclusive, essa é a prova, vamos dizer assim, eu até classifiquei isso como a melhor prova do Brasil para o campeonato mundial, porque nós temos, pela primeira vez, chances reais e concretas de ter dois nadadores subindo ao pódio juntos numa prova de campeonato mundial. Isso nunca aconteceu, nós já chegamos perto, até mesmo com o Felipe Lima e o João Gomes Júmeros em Budapeste, quando o João foi segundo e o Felipe foi quarto, até mesmo com o César Cielo e o Nicolas Santos no 50 Borboleta de 2013, quando o César ganhou e o Nicolas foi quinto. Agora é a vez do Felipe Lima, talvez, junto com o João Gomes, aí subir ao pódio fazendo essa história. E pelo que eu vi em Monte Cabo, gostei demais. Ontem até conversei com o treinador Tiago Moreno, que é o responsável, técnico, pelo planejamento do Felipe a partir deste ano, que eu gostei demais, o Felipe acertou a saída, coisa que ele não tinha acertado na etapa de Indianapolis, dessa vez a saída foi perfeita, e confessei ao Tiago algo que me impressionou. Já fui técnico do Felipe e nunca vi o Felipe tão veloz, com uma devolução tão rápida nas braçadas. Mas é uma explosão incrível. Eu realmente nunca vi o Felipe com essa intensidade, essa força e, principalmente, explosão na devolução das braçadas. Acredito que ele está muito bem nos 50 e tomara que ele consiga levar isso para a prova do 100 metros do peito, que é onde vai conseguir o passaporte olímpico dele para aquela que seria a sua segunda olimpíada. Ficou de fora do Rio 2016 e esteve em Londres 2012. Ainda, sobre o Felipe, é uma semana interessante, porque ele vai nadar terça e quarta e sábado e domingo contra o Adam Piri. O britânico não esteve em Monte Cárdenas, vai estar em Canei e Barcelona, e aí sim a oportunidade do Felipe de fazer uma prévia do que vai acontecer no Mundial, exatamente contra o maior nadador de peito do mundo. E o Felipe, hoje, mesmo sendo o número um, sabe que seria bom demais ganhar do Adam Piri agora, nessa etapa de Canei. A Jennifer Conceição ficou o segundo colocado na prova dos 50 metros do peito, bate o recorde sul-americano dela, ela tinha feito 30 a 47 no Troféu Brasil, fez 30 a 42. Também falei com o Thiago Moreno, que é responsável pelo programa dela, e disse que foi a melhor saída que eu vi da Jennifer nos últimos tempos. A Jennifer não tem essa tradição de ter uma boa saída, ela sempre teve dificuldade nesse fundamento. É verdade que se diga que ela sai ao lado da Yulia Fimova, que também não tem uma das melhores saídas do mundo, mas foi, sem dúvida, na saída, uma saída muito positiva, exatamente pelo histórico dela. Além da saída, gostei da forma como ela nada, inclusive ela atacando na parte final, ganha até alguns centímetros se aproximando da Fimova, as duas nadam na casa do 30. O 30 a 42 da Jennifer coloca ela de volta ao quarto lugar do mundo, que era a posição que ela atingiu durante o Troféu Brasil. 30 a 42 é uma boa marca e a gente sempre torce para que ela consiga levar essa impetuosidade que ela tem na prova dos 50 metros do peito para o sem peito. Eu até digo que quem tem 30 a 42 não pode nadar para 1,7, que ela não consegue ainda. Tem que nadar para 1,6. E a Jennifer vai ter que conseguir colocar todo esse potencial que ela tem na prova dos 50 a serviço dos 100 metros do peito dela. Tenho certeza que isso faz parte das preocupações diárias do treinador dela, o Thiago Moreno, e com certeza da Jennifer a caminho daquela que pode ser o seu caminho olímpico para Tóquio 2020. Para fechar, o Bruno Fratos, que bela prova o Bruno Fratos, 21-31, acertou a saída, nadou de uma forma muito boa. Tem gente que acha que a saída dele não foi boa. Não, é porque ele sai do lado de um nadador que tem uma saída muito boa, que é melhor que a dele. É um nadador mais alto, mais forte, mais explosivo com relação a esse fundamento. E um garoto que foi campeão do NCEA. O NCEA não é mau nadador, não. O Christian Gocolomé, é grego, foi campeão do NCEA nadando pela Bama. Ele tem os fundamentos muito bons, tanto de viradas como de saída. E ele sai na frente do Bruno. Mas o Bruno já nas primeiras versadas já toma a frente, faz uma prova sensacional. E o 21-31 foi realmente espetacular. Melhor tempo do mundo. E olha, mesmo que é um tempo que ganharia a Olimpíada de 2016, ganharia a Olimpíada de 2012, mas não vai ganhar a Olimpíada de 2020. Eu sei, o Bruno sabe e todo mundo sabe disso. Uma coisa interessante em relação à prova do Bruno, é de que o Bruno não nadou bem na prova de 50 livre em Indianápolis. Saiu mal. Já tinha saído mal em Budapeste. Os fundamentos de Budapeste. Em Budapeste até nadou bem, mas os fundamentos não foram tão bons quando ele perdeu para o Ben Proud. E agora ele acerta os fundamentos na final, tudo certinho. Na semifinal, que não passou ao vivo no Esporte TV, nós já estávamos prontos para iniciar a transmissão e a gente recebe o sinal. Ou seja, então nós acompanhamos a prova da semifinal, embora vocês em casa não tenham tido essa oportunidade. E o Bruno não teve uma saída onde assim que eu possa considerar ruim, mas foi uma saída... Ok, mas mais para fraca do que ruim. Mais para fraca do que boa, perdão. E aí, naquela hora, eu até mandei um Twitter. E eu disse, olha gente, o Bruno vai fazer algo muito especial. Porque com essa saída ter nadado para 21-56, vem coisa muito especial nessa final. E não deu outra. 21-31, melhor tempo do mundo. Agora, melhor tempo do mundo, 21-31. Segundo melhor tempo, 21-46. Ele ainda tem o 21-56. O Bruno tem três dos cinco melhores tempos do mundo em 2019. É uma consistência incrível. Resta saber se ele vai conseguir não levar só isso para as etapas que faltam, que é Canet, Barcelona, o Aberto da França, o Sete Colle, mas principalmente o Campeonato Mundial de Guanaju. Nadador tem que nadar bem na hora certa. Tomara que essa sequência de bons resultados chegue até lá. E olha, cada vez mais eu acredito que o 20 está no radar. Está no radar do Bruno e deve estar no radar de um monte de nadador ao redor do planeta. Que bom ganhar natação com isso. Ganhou natação brasileira. Conto com vocês, terça e quarta, uma da tarde, Sport TV3 tem Mare Nosto de Caneiro. Quero vocês assistindo e torcendo pela natação brasileira. Serão 19 brasileiros na água. A gente se vê. Até lá.